Oi pessoal, aqui quem fala é o Gabriel, e no vídeo de hoje a gente vai jogar, 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 minicraft Quando entrar eu já volto Então gente, por que? É, melhor não, mas, então gente, no último vídeo eu parei aqui Eu sei que você não gosta, que eu mineiro, então eu vou mineirar Mentira, eu vou sim, só carvão hoje Gente, pegou o pelo, não tinha mais embaixo, mas eu não quis pegar Último vídeo Eu parei aqui, e eu vou morrer pra viver na minha casa Vou morrer com as zumbis Zumbis Aqui ó, eu sei Morri Então, eu vou aparecer aqui Tem um do ferro Não, é da bife, esqueci Eu vou, eu acho que eu vou fazer mais uma formada Ela tá muito lenta, o processo dessa Vou fazer mais um Eu vou fazer mais uma formada potente Que tem? Não, ela é potente É... Ah, potente Eu vou pegar pedra Se for pra esquentar a carne, faz um defumador Não sei Não, teleporta até a minha Eu? É Eu não entrei nem no jogo Entrou? Não entrei não Por que não? Eu tô no mundo Gente, tô tentando pegar mais Você acha o último? Não Por que eu tô no meio do lado Pronto Ah, o último eu não consegui pegar Vou vim aqui Mas também eu vou ter que subir Por que? Pronto Por que? Porque eu não tenho óleo O bicho Porque eu tenho que colocar assim Você tem que beber Eu não sei O bicho Pronto Gente, fiz mais uma formada Gostei Hoje eu falei Que eu ia Pro Dente Não Hoje Eu vou pegar Tentar pegar Um diamante Porque eu só tenho dois Até agora Desculpa Porque a minha tela rachou Não mostra Mostra sim Ah, então gente Eu fiz Falei Beste Se eu tô gravando Meu vídeo E eu quero Direitos naturais Por que? Porque eu quero Se você tá gravando Só o vídeo Não vou É É ele que pode Visitar Gente, eu vou Cavar É Eu ia Cavar Pra baixo Pegar Areia Areia Sobe 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 Eu tenho Que Pegar Vou fazer Uma picareta Nova Nossa Gente Eu tava Tentando No ferro Né Mas não tô Mais Eu tenho Trim Tenho Trim Então gente Eu vi que minha armadura Tá Muito Gastada Então já Vou Fazer A armadura Porque o cara Tá rico Mentira Estava rico Não tá mais Caos Capacete E Bota Fiz Bota Não Bota Pega no caos Juntando Juntando Isso 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 Vem aqui Juntei isso Com isso Juntou Juntei isso Com isso Juntou E juntei isso Com Isso E juntou Agora eu vou Fazer isso Peseando Isso 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 Agora Eu vou De novo Eu quero Fazer uma coisa Mas não consigo Porque faltam De madeira Né Será que eu tenho Madeira No baú Vou ver Se eu tenho Madeira Não tem Madeira No baú Impressionante Uma pessoa Não Ter Madeira Em sua Casa Eu vou Pegar Bastante Madeira E já Volto Gente Eu voltei Depois De pegar Um Pé de Madeira Ainda Não Refinei Vou Refinar Porque Vai Dar 4 Pé Que Eu já Sei Que Eu sou Bom De Conta Vai Dar 4 Pé Quem não sabe Disso Não Não é não Quem não sabe Disso É porque acabou De jogar Minecraft Ou não Presta atenção Em Quantas madeiras Vai dar Gente Eu gastei Um Pé De Madeira Pra Fazer Um Pé De Stick Mentira Eu Gastei 32 E Sobrou 32 Eu fui Muito burro Né Mas Tudo Bem Não Precisava De Stick Só precisava De Madeira Ei Por que Eu precisava De Madeira Gente Eu Estou Esquecido Deixa Eu Pôr Stick Aqui Gente Esqueci Pra que Quero Madeira Gente Ainda Não Sei Pra que Criança Mais Ó Gente Eu Acho Que Já Ferveu Tudo Eu Já Peguei Eu Já Peguei Isso Que Eu Queria Fazer Não Dá Pra Fazer É Fazer Sobrevência Doar Fazer É Um Criativo Ou A Fortaleza Exigente Olha Olha O que tem Pra cá Quem é? Coloca A porta No portal Ai caramba Ai caramba Pronto Eu te Pelo menos Estruí Uma Obsidiana Ó Não dá Mais pra No portal Tem Tem que subir Também vou Então vai Descer Vou Gente Fiz o treco Eu queria Eu pensei que não Tava Mas foi Eu vou Fazer a picareta E no próximo Vídeo Eu faço Minha própria Passa Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado E Fui Tchau